Vai subindo Então deixa aí até você Fez um vídeo e subimos, né? Só pra encerrar, dá vontade pra sair nada aí Só dando uma giradazinha geral Que provavelmente a gente não vai voltar aqui nessa parte mais Então deixa eu dar um videozinho assim Precisa subir na sua frente Aí a gente volta aqui Pronto Aí vai acabar por aqui Não, não, depois tira foto Agora só tô acabando de fazer o vídeo Reconhecendo as plantinhas aqui Deu e passou Agora vira pra mim aqui pra acabar Pra acabar nós dois juntos aqui Tchau 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 Tchau